Junk, ou Sukata, é um arquétipo de monstros, máquinas e guerreiros usados principalmente por Yusei Fudo em Yu-Gi-Oh! 5Ds, e é eles que vamos conhecer nesse vídeo. E já vamos começar com o Sukata Synchron, que pode trazer monstros de nível 2 ou menos do cemitério para você fazer sua invocação sincro. O Ancora Sukata pode substituir qualquer Synchron como matéria sincro, isso facilita a sua invocação, além disso, você pode descartar uma carta para trazer um monstro Sukata não regulador do cemitério para o campo. O Laminador Sukata ganha 400 de ataque até o final do turno se você banir um Sukata do seu cemitério. O Disjuntor Sukata tem esse efeito, depois que esse card for invocado por invocação normal durante sua fase principal, você pode tributar esse monstro para negar o efeito de todos os monstros no campo até o final do turno. Mudar Sukata pode escolher um Sukata no campo para aumentar ou diminuir seu nível em 1. Você pode banir o Colecionador Sukata e uma armadilha normal do seu cemitério e aplicar os efeitos dessa armadilha. O Defensor Sukata pode, uma vez por turno, aumentar sua defesa em 300 pontos. Se você não controlar monstros, você pode invocar o Corredor Sukata por invocação especial da sua mão. Com o Gigante Sukata, a Invocação Syncro usando esse card como matéria não pode ser negada. Além disso, seu oponente não pode ativar cards ou efeitos de monstro quando esse monstro sincro for invocado. Se você já estiver um Sukata no campo, você pode fazer com que o Servo Sukata seja invocada por invocação especial da sua mão. O Arquétipo Sukata também tem o Karibol, o Sukata Karibol, que tem o seguinte efeito. Durante o turno de qualquer duelista, quando seu oponente ativar um card ou efeito que causaria dano a você, você pode enviar esse card da sua mão ou do campo para o cemitério. Negue a ativação e, se isso acontecer, destrua o card. E o novo monstro Sukata do Arquétipo é o Conversor Sukata, que tem o seguinte efeito. Você pode escartar esse card e um regulador. Adicione um monstro sincron do seu deck à sua mão. Se este card for enviado para o cemitério como matéria sincro, você pode escolher um regulador no seu cemitério. Invoque-o por invocação especial em posição de defesa. Mas ele não pode ativar os efeitos nesse turno. Você só pode usar cada efeito de Conversor Sukata uma vez por turno. Agora vamos falar dos monstros do extra deck. O Sukata tem um representante link. O Conector Sukata. Uma vez por turno, durante a fase de batalha, você pode fazer a invocação sincro usando como matérias cards para qual o Conector Sukata apontar. Além disso, se ele for destruído pelo seu oponente, você pode fazer a invocação sincro de um monstro sukata. Isso é tratado como a invocação sincro. O primeiro monstro sincro do arquétipo foi o guerreiro sukata. Se ele for invocado por invocação sincro, ele ganha ataque igual ao ataque de todos os monstros de nível 2 ou menos que você controla atualmente. O Arqueiro Sukata pode uma vez por turno escolher um monstro que seu oponente controla e bana-o. Durante a fase final desse turno, devolva-o para o lado do campo do seu oponente na mesma posição de batalha. Enfurecido Sukata. Você pode banir um monstro sukata do seu cemitério, depois escolher um monstro com a face para cima que seu oponente controla. O alvo perde ataque igual ao ataque do monstro banido. No começo da etapa de dano, se este card atacar um monstro em posição de defesa, destrua o monstro. Sukata Gardna. Uma vez por turno, você pode escolher um monstro do seu oponente e mudar a posição de batalha dele. Esse efeito pode ser ativado durante o turno de qualquer jogador. Se este card for enviado do campo para o cemitério, você pode selecionar um monstro no campo e mudar a posição de batalha dele. Destruidor Sukata. Quando ele é invocado por Invocação Sincro, você pode escolher cards no campo até o número de monstros não reguladores usados na Invocação Sincro desse card. Destrua os alvos. Velocista Sukata. Se este card for invocado por Invocação Sincro, você pode invocar por Invocação Especial tantos reguladores Sincron quanto possível com níveis diferentes do seu deck e em posição de defesa. Você não pode invocar monstros do extra deck por Invocação Especial, exceto monstros Sincros. No turno em que você ativar esse efeito, quando um ataque for declarado envolvendo esse card, que foi invocado por Invocação Sincro nesse turno, até o final desse turno, você pode fazer com que o ataque desse card se torne o dobro do seu ataque original. Você pode usar cada efeito de Velocista Sukata uma vez por turno. Todos os monstros Sincros desse arquétipo precisam do Sukata Sincron como material, exceto o Velocista Sukata, que requer qualquer monstro Sincro. No entanto, o Ancora Sukata pode substituir qualquer Sincron, incluindo o Sukata Sincron. O foco dos monstros Sukata é utilizar monstros de nível inferior para criar monstros Sincros poderosos. Monstros Sukata são geralmente usados com monstros de níveis baixos. Um combo simples desse arquétipo é o uso do Sukata Sincron para fazer a invocação especial de monstros de nível 2 ou menor do cemitério, como o Guerreiro Veloz e o Ouriço Parafusado. E assim, podendo invocar o Guerreiro Sukata. Essa foi uma jogada feita diversas vezes por Yusei no anime. Como o deck usa muitos monstros de nível baixo, é possível usar vários monstros para fazer o Destruidor Sukata, maximizando sua capacidade de destruir cartas no campo. O Arqueiro Sukata pode banir um monstro até a fase final, permitindo que seus monstros ataque sem se preocupar com um monstro de ataque alto no caminho. Já o Guard na Sukata e o Defensor Sukata são ótimos para segurar o jogo enquanto você planeja um combo melhor. E você ainda pode banir seus monstros Sukatas para usar os efeitos do Laminador Sukata e principalmente do Enfurecido Sukata. A partir do formato Link, o Conector Sukata entrou no deck dando suporte à Invocação Syncro e o Syncro Sukatas. E além dele, o Criston Halk Fibrax foi adicionado como suporte Syncro genérico, que permite a Invocação Especial de Monstros Reguladores de nível 3 ou inferior da sua mão ou do deck. E no Arquétipo, o que não falta é Reguladores de nível 3 ou menor. Eles também tem uma boa sinergia com o Synchrons, outro arquétipo usado por Yusei Fudo. Nós já falamos deles aqui no canal. Se quiser saber mais, acesse o card ou o link na descrição. Em abril, com a mudança de regras, vamos ver do que os lixos da satélite são capazes de fazer. Olá, aqui é a Gerravena. Tô passando aqui rapidinho para dizer que agora o canal tem um Discord. Entra lá acessando o link na descrição. O Zuba tá preparando algo muito especial para vocês. No Discord você pode participar das enquetes para escolher o tema dos próximos vídeos. Organizaremos alguns torneios com premiações em 2020. E é onde você poderá participar de sorteios especiais muito em breve. Então, não perde tempo e vem fazer parte do nosso Discord. Acesse o primeiro link da descrição. Obrigada por assistir até aqui e divirta-se nos duelos. Agora, o canal é parceiro da Amazon. Se você for comprar algo lá no site da Amazon, acesse pelo link da descrição. Além de fazer sua compra normalmente, você ajuda muito o canal. Dá essa força aí para o meu trabalho. O link tá na descrição. Lá tem muitos livros, quadrinhos e card games para vocês. Então já sabe, se for comprar na Amazon, vai pelo link da descrição. E ajude o meu trabalho. Agora, é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhuma história. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos. E divirta-se nos duelos. Antes de assistir, eu dam�� privado. E divirta-se nos duelos. E divirta-se nos duelos.